O que você acha que te motiva? Igual às vezes você tá falando do benzina, né? Que é uma coisa mais eletrônica e agora você fez um... Eu tava vendo um do seu último trabalho com o Arnaldo, né? E com o Tumani, é. É, o Ira, assim, é tudo meio distante, né? É, verdade, um do outro, é. Então, eu dei uma desencanada de uma coisa assim, eu acho que tinha sempre, principalmente quando o Ira acabou, tinha uma coisa assim, pô, agora você tem que ter a sua carreira, né? Eu tenho que ter meu projeto, eu como cantor, cantando minhas músicas, como band leader de um projeto e tal. Isso eu acho um pouco careta, assim, sabe? É um formato meio chato, assim, sabe? A coisa de você ter que responder as coisas, ter que falar sobre tudo, ter que assumir, ter que ser o... dar a cara pra bater. Eu prefiro dar a cara pra bater de outras formas, dentro da música e com várias frentes mesmo. Então, como tem o benzina, do mesmo jeito que tem o meu trabalho com o Arnaldo Antunes, com a Curva da Cintura, que é um trabalho autoral, como tem meu trabalho como músico também na turnê do Arnaldo, como tem meu trabalho como músico também com a Karina Burr, como tem esse projeto de tocar Jimi Hendrix e Led Zeppelin. Eu também tenho um projeto que toca Sérgio Gensburg. Eu acho que eu também tenho uma certa missão, eu sinto uma missão de divulgar artistas que eu gosto também pras pessoas, sabe? Eu sempre tive isso. Na época do Ira, no começo eu falava muito de The Jam, falava muito de The Who. Eu sou meio embaixador, assim, desses artistas aqui, saca? E a mesma coisa com o Sérgio Gensburg, com o Hendrix. Eu sempre gosto de mostrar pras pessoas, são os que eu acho que valem a pena as pessoas conhecerem, né? Então são vários projetos, várias frentes, assim, o Ira acabou e abriram várias portas pra mim, assim, sabe? Eu procuro abranger o máximo possível esses espaços, colaborando com uma nova geração, que eu acho que é incrível, e preparando novos trabalhos. Meu próximo disco, que vai ser em junho, eu vou começar a gravar, é com uma cantora de São Paulo, uma compositora chamada Silvia Teip. E ela é uma menina que está nessa nova geração aí, de cantoras e artistas que estão pintando, que tem um trabalho próprio muito interessante, e a gente tem uma ligação muito legal na música. Ela faz letras muito legais, e as músicas que eu tenho feito estão casando muito bem. Então é uma coisa muito legal que vem pela frente aí, que é um trabalho também bem diferente de todos esses que a gente falou. É que é muito louco hoje em dia. Você tem música, mas você não tem muito... Ao mesmo tempo que você tem vários veículos pra você mostrar, você não tem nenhum, né? Porque você perdeu aquele veículo físico, né? Que era o vinil, era o disco, era o CD. Hoje em dia é uma coisa que praticamente não existe mais. Então você tem que pensar na música virtual, né? Na música na internet, na música através do YouTube, ou através do site, ou através do iTunes, e de outras formas, ou pra disponibilizar de graça nos downloads e tal. É uma música etérea, né? Não é uma coisa física. Mas eu tô muito assim... Tô botando muita fé nesse projeto novo, assim. Eu acho que vai ser uma coisa que eu quero fazer há muitos anos. Que é uma música com uma cara de trilha, de filme, sabe? Um pouquinho desprendida de... 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 De hits, né? Uma coisa que busca ter hits pop, assim. É... Pode ser muito interessante. Eu acho que com o Arnaldo Antunes com a Curva da Cintura, esse disco. A gente abriu uma porta pro exterior também, que é uma coisa que eu nunca tive. Em quase 30 anos de carreira, Minha carreira foi muito focada no Brasil, né? Por causa da língua que eu cantava, por causa do tipo de rock que eu fazia, com ira e tal. Então é muito surpreendente como... O que a vida... O que a minha profissão guardou pra mim nesses últimos dias, né? Nesses últimos momentos aí. Sou surpresa. Quero explorar bastante esses meus últimos momentos. Legal. Com certeza o fato de ser canhoto e não inverter as cordas, mas dá uma diferença no timbre, né? Da guitarra. Aonde que você exacerba essa diferença e aonde que você tenta com a técnica imitar ou fazer a pegada como se fosse um destro tocando? Tem disso? Putz, tem disso. Acho que o tempo todo eu tô tentando imitar um destro, porque é... Eu toco com uma guitarra de destro, ela vira pra mim e fica de canhoto. Então a pegada pra mim, o que seria de cima pra baixo pra uma pessoa, pra mim é de baixo pra cima. Então aí já tem uma pegada diferente. Mas o tempo todo eu procuro fazer uma música que as pessoas ouçam e entendam. E 90% das pessoas, não sei a porcentagem, mas a maioria das pessoas são destras, né? E a maioria das pessoas com quem eu toco são destras também. Então acho que eu tenho uma coisa natural minha, que é do canhoto, que acaba sendo uma marca, uma assinatura, uma timbragem, uma pegada. Mas eu tento tocar como todo mundo toca, né? Assim... Pra mim eu acho que eu tô tocando normal. É... Pô, uma coisa assim, que eu falei assim nos meus últimos momentos e tal, é... Pô, uma coisa que é inacreditável, pra mim é uma coisa inacreditável como fã, e como fã de Hendrix por muitos anos, desde criança, vai ter a virada cultural em São Paulo, vai tocar o Billy Cox, o baixista do Hendrix, e eu fui convidado pra tocar com ele. Então na virada cultural eu vou tocar com o Billy Cox, o baixista do Hendrix, do Band of Gypsies, do... Fez Axis Budas Love, fez discos maravilhosos com o Hendrix, é... E eu tava no Skype falando com o cara ontem, falando com ele, com a esposa dele, combinando que músicas que a gente ia fazer, o cara falando que me viu no YouTube, que achou muito legal as coisas que eu fazia. Sabe, é muito louco assim, né? O que aconteceu comigo nesses últimos anos, assim, né? Podia... Eu vejo muitos artistas da minha geração, assim, que ficaram parados, assim, que ficaram se mantendo em cima do que fizeram nos anos 80 e anos 90, né? E pra mim isso sempre foi uma coisa de terapia mesmo, de falar, eu não quero ser um cara que vai viver do meu passado, eu não quero ficar vivendo do que eu fiz, eu não quero tocar, envelheço na cidade, pro resto da vida, entendeu? É... Eu não quero ser um cara nostálgico dos anos 80, que eu sei que é uma década importante pra todo mundo, e as pessoas amam essa época e tal, né? Então, é... Esse enfrentamento que eu tive deu resultado, sabe? São projetos novos que eu vou fazendo, são convites novos que eu nunca pensei que eu ia ter, assim. Tocar com o Billy Cox é a coisa mais próxima do mundo de tocar perto do Jimi Hendrix, né? É um cara que era... era companheiro de exército do cara, então é... Eu tô, assim, muito feliz e muito nervoso também, porque... Eu tô com músicas importantes da carreira do cara lá, né? E vou estar lá junto com ele, ainda bem que eu vou estar em São Paulo que tem a torcida pró, né? Como que... Como que você se realiza mais? Compondo ou... Ó, ultimamente eu tô me realizando muito compondo, assim. Esse trabalho com a Silvia, né? Que eu falei, é um trabalho de realização total, assim. Quando as músicas ficam prontas, eu ouço o resultado, eu tô ficando muito, muito feliz, assim. Tô muito amarrado nesses sons. Eu ouço várias vezes. Mesmo assim, aquela gravação caseira com garage band, sabe? No computador. Que pega ambiente, que pega passarinho, pega carro buzinando, pega gente falando na sala. Eu tô adorando essa linguagem, assim, que tá pintando de uma forma bem natural. Eu tô até gostando mais disso do que de tocar, assim. Agora eu tô ansioso pra fazer shows desse projeto, né? Mas muda, né? Com certeza muda, claro. Muda, muda completamente. E eu preciso... Uma coisa que eu preciso chegar e aprender é ter a disciplina de fazer uma música e tocar ela como eu fiz, né? Isso nunca acontece. Eu faço uma música e quando eu vou tocar ela sai completamente diferente. O solo é diferente. A pegada... Sei lá. Se eu fosse um comediante eu acho que eu ia... Eu ia contar uma piada nova por dia. Porque eu não consigo repetir as coisas, sabe? É uma... Não sei se é uma dislexia leve. Isso... Ou é uma característica artística, né? Não sei. É. Mas é uma coisa que eu gostaria de ter, assim. Eu quero ver se eu consigo fazer um show com parte A, parte B, com texto, com apresentação. Com um lugar onde eu vou pisar e vai acender uma luz, sabe? Quando eu sentar, vou pegar um copo, vou tomar uma água e vai acender uma outra luz. Então... Um projeto um pouquinho mais amplo, assim, que... Eu nunca cuidei muito disso. Eu sempre deixei a coisa ser muito espontânea, né? Senti um pouco de ironia nessa frase. É, é. Tem um pouco, né? É que é meio patético isso. Não sei se eu consigo, mas eu acho que é legal testar um pouquinho. Tem um espetáculo pra se apresentar, né? Com o pequeno cidadão, que é uma coisa pra criança, a gente tem um pouco. É uma coisa espontânea, mas tem. Tem um telão lindo, com imagens muito legais. A curva da cintura com o Arnaldo também. Os shows que a gente fez aqui no Brasil, shows incríveis. Com um cenário... Com uma luz incrível, sabe? Assim. Mas o que rola no palco é uma loucura total. É improviso total. Mas o que vem de fundo é... Tem um plano legal. Eu acho legal. Quando eu vou ver um show, eu gosto de ver isso também, sabe? É legal ver os caras tocando e quebrando tudo. Mas é legal quando tem alguma coisa a mais, né? Um preparo, um cuidado, assim. Não precisa ser Lady Gaga, mas também não precisa ser Ramones o tempo todo, né? Por aí. Tá bom. Muito obrigado. Valeu aí, cara. Tchau.